Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A justiça decreta prisão de acusado de estrupar universitária. Aulas na rede estadual começam nesta quinta-feira, menos em três escolas de Três Lagoas. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais elege nova presidente. Chuvas atrapalham a execução de obras em Três Lagoas. E a fome é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa equipe, viu? Nós vamos falar das ocorrências policiais porque a polícia, segundo o poletom de Polícia Militar, conseguiu recuperar uma moto furtada, viu? Daqui a pouco a gente conta em detalhes toda essa ocorrência. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. O Procon fez análise dos relatórios enviados pelas padarias pra saber se o valor do pão está ou não abusivo aqui em Três Lagoas. É já, já. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar hoje do saldo da Polícia Militar durante os quatro dias de folia aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira, 6h36. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. E pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligado aqui no RCN Notícias. 26 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 87%. Ainda está alta, né Ana? Isso quer dizer que vai chover mais ainda? É, que já choveu muito e que vai chover mais, Antônio Luiz. Pra umidade estar assim, viu? Porque choveu muito. E choveu ontem à noite, você viu? Verdade, verdade. É, não sei se lá pras bandas da sua casa, mas... Não, também, eu acho que tá geral isso aí. A banda das minhas deu um vento, eu falei, eu assustei ontem à noite, hein? Depois veio tranquilo, graças a Deus, ela veio calma, né? É, nós estamos com o céu bastante nublado ainda nessa manhã de quinta-feira, né? E, então, como você disse, tem chuva ainda? Tem, Antônio Luiz, tem chuva, viu gente? A previsão para esta quinta-feira é de tempo instável, com chuva e temperaturas agradáveis aqui em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a chuva pode variar de fraca forte e gerar tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e leste do estado. Chuvas devem ocorrer preferencialmente durante o período da tarde, viu gente? Devido ao transporte de umidade e aquecimento diurno. Além disso, soma-se ao deslocamento de cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão atmosférica, que favorecem a formação de nuvens e chuvas, segundo a meteorologista Valesca Fernandes. Para Três Lagoas, a quinta-feira tem previsão de chuva. Pode chover a qualquer momento do dia em Três Lagoas, viu gente? Então, vai sair, pode sair preparado, leve o guarda-chuva, a capa de chuva, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido por pancadas de chuva. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6h39. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h40, porque a justiça, gente, ela decretou a prisão do acusado de estuprar uma jovem universitária aqui em Três Lagoas. Um caso que ganhou muita repercussão em toda a cidade, principalmente nas redes sociais. E o Albert Silva tem as informações para a gente agora sobre este caso. Albert, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Pois é, a Polícia Civil de Três Lagoas informou em reportagem com exclusividade ao JP News, né, que a justiça decretou aí a prisão preventiva do suspeito de violentar aí sexualmente a universitária de 21 anos, né, no bairro Sete Sul, Murilo Renan, de 32 anos, viu? Ele já é considerado foragido da polícia. Esse fato ocorreu no dia 13 de fevereiro, na residência aí do suspeito. A vítima, como todo mundo conhece, né, é a influencer aí, Júlia Rosa, também que é estudante de enfermagem. O delegado Matheus Palma, que atua no caso, né, junto com a Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, né, disse em reportagem que foi expedido sim, viu? Um mandado de prisão contra Renan, ele informou ainda que a Polícia Civil recebeu também denúncias de outras mulheres que acusam aí o foragido de atos semelhantes ao que aconteceu aí com a Júlia ou Ana Cristina. Até o momento, ele ainda não se apresentou à polícia, a gente só vê manifestações tanto do Renan quanto da Júlia só nas redes sociais, né, a gente não sabe muito detalhes aí do que se trata do caso, mas o que tem de novidade aí é que o delegado, né, o Matheus Palma, que atua no caso aí, né, do caso Júlia aí, disse que foi expedido sim o mandado de prisão contra o Renan, portanto o Renan é considerado foragido da justiça, Ana Cristina. Exatamente, Albert e Silvia, a nossa equipe de reportagem, inclusive, entrou em contato, né, com os advogados de defesa de ambos, tanto da Júlia quanto do Renan, e a doutora Rosana Gomes, que é advogada da Júlia, ela atua na defesa dessa jovem universitária, ela disse que só vai se manifestar sobre esse caso depois que a prisão do Renan, ela se concretizar. Já o advogado do Renan, doutor Nilson Cavalcante, ele disse que ainda não teve acesso aí a nenhum mandato judicial expedido contra o seu cliente, né, porém confirmou que recebeu em seu escritório uma intimação para que o Renan preste depoimento à polícia. O advogado destaca que o documento ainda não foi entregue oficialmente, né, então está aí os dois lados, né, tanto a defesa da Júlia quanto a defesa do Renan se pronunciando sobre esse assunto. A doutora Rosana Gomes está tendo mais cautela nesse caso, ela disse que só vai se pronunciar depois que realmente o Renan for preso. E em relação ao advogado do Renan, ele disse que, na verdade, recebeu um documento, mas não oficialmente, e que ele deverá prestar, então, depoimento na polícia. A gente está acompanhando esse caso, né, Albert, que tem ganhado aí muita repercussão e é mais um desdobramento. A informação que a gente tem também é que outras pessoas teriam procurado a delegacia também para fazer denúncia contra o Renan. Exatamente, Ana. Diante de toda essa exposição, né, no caso aí da Júlia Rosa, apareceu aí algumas vítimas, né, e foram até a delegacia, prestaram depoimento aí, né, falando aí sobre as atitudes aí do Renan aí que continua foragido, né. A gente sabe, o que se sabe disso tudo é só pelas redes sociais, manifestações aí do lado da Júlia na rede social dela, do lado do Renan também na rede social dele, né, então fica um pouquinho complicado da gente entender, né, então tá, cabe de responsabilidade da justiça aí para que isso se resolva da melhor forma possível, né, Ana Cristina? Porque ambos, né, estão aí só se manifestando aí na rede social, pouco se fala com a imprensa, né, mas o que se sabe e o que tem de novidade no caso aí do Renan é que a justiça já mandou aí, né, já tá foragido da justiça, foi expedido um mandado de prisão aí contra o Renan de 32 anos, Ana Cristina. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação e a gente segue acompanhando esse caso e com bastante cautela, com bastante cuidado e assim que tiver mais novidades a gente divulga aqui no RCN Notícias. Agora são 6 horas e 44 minutos, 6 e 44, gente, hoje voltam as aulas na rede estadual de ensino, hein? Pois é, nesta quinta-feira, as 348 escolas da rede estadual de ensino aqui de Mato Grosso do Sul estarão aí de portões abertos para recepcionar os estudantes das escolas urbanas e também das escolas rurais aqui de todo o estado para o início do ano letivo 2023 da rede estadual. Aqui em Três Lagoas, as aulas também retomam nesta quinta-feira, mas em três escolas as aulas não terão início hoje. Acompanhe a reportagem. Inicialmente, as aulas da rede estadual de ensino estavam previstas para começar dia 6 de fevereiro, mas depois foram adiadas para esta quinta-feira, dia 23. No entanto, em Três Lagoas, as aulas não terão início hoje em três escolas. A gente foi surpreendido, né, com essa questão do tempo, muita chuva e não terminaram a reforma a tempo de receber os alunos, né? Uma será Afonso Pena, o Fernando Correia por essa questão do ônibus, que foi assustador, né, o número de pessoas que requereram paz, 549 alunos. Nós não temos ônibus suficiente para atender isso e amanhã a gente vai fazer uma reunião para resolver essa questão. Na Escola Bom Jesus, as aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 27. Já na Escola Fernando Correia, cujo prédio passa por reformas, as aulas terão início dia 6 de março e serão realizadas no prédio da Faculdade Aemes. Devido à distância, alguns pais alegam que não têm condições de levar os filhos até Aemes. Mas, segundo a coordenadora da Secretaria Estadual de Educação em Três Lagoas, Marisete Bazé, esse foi o único local encontrado para comportar os alunos da escola. Além disso, ressalta que ônibus serão disponibilizados para transportar os alunos que moram distantes e que os pais não têm condições de levar os filhos. O único lugar é a universidade. Não existe outro lugar. Sabe a unidade 1 da UFMS? Nós também fomos ver, lá está sendo laboratório médicos. Então, não tem, não existe lugar aqui em Três Lagoas. Então, a gente quer pedir a compreensão dos pais. Eu estou sabendo que pais foi para a promotoria, mas nós vamos responder. O que a gente tem que fazer é garantir a aprendizagem do aluno. Isso sim, como é que ele vai? É claro que nós vamos fazer o possível, o possível e impossível para resolver essa questão. Mas a gente sabe lá que não é essa quantidade de alunos que precisa ir de ônibus, né? E que os pais poderiam colaborar e levar seus filhos e não estão fazendo isso, infelizmente. Ainda segundo o Bazé, a maioria dos pais leva os filhos de carro para a escola e não entende o porquê dessa resistência. A maioria levam os filhos de carro até a escola. Então, eu não entendi agora, porque a gente fez uma porcentagem de um pouco de alunos carentes que dava para atender. E agora surgiu esse turbilhão de 549 alunos, né? Então, a gente tem que ver, 3 de agosto não tem esses ônibus para atender. De jeito nenhum. Então, amanhã a gente vai fazer uma reunião e nós temos que encontrar uma solução para isso. Uma das escolas que passa por reforma é a Fonso Pena. E por esse motivo, as aulas não começam nesta quinta-feira. Nesta escola, concentra-se todos os alunos da zona rural que estudam na rede estadual de ensino. Por esse motivo, não haverá problema em relação ao transporte escolar. Os alunos da zona rural estão todos concentrados na escola Fonso Pena. Então, nós não temos problemas em outras escolas com os alunos da zona rural. Nós temos o Dom Aquino que vai iniciar as aulas lá, né? Que sofreu uma reforma também, mas acho que já está pronta para a comunidade. E as outras escolas já sofreram reforma anteriormente. E este ano, a Luiz Lopes provavelmente vai mudar de prédio também. Daqui a dois meses vai iniciar a reforma da escola Luiz Lopes. Em relação às matrículas, Bazé diz que sempre tem alguns pais procurando por vagas. A gente não encerra as matrículas, né? A gente já falou aqui que graças a Deus, 3 de agosto, a gente não deixa aluno fora da escola. É, tá aí então. Hoje tem início o ano letivo na rede estadual de ensino, menos para essas três escolas. Daqui a pouco a gente volta a falar da escola Fernando Corrêa, porque às 6h49 eu vou ao vivo com o Albert Silva, que está em frente à escola Jomap, Albert. Como que está a movimentação nesta quinta-feira em frente ao colégio? Oi Ana, bem movimentado, viu? Bem movimentado aqui, né? Na escola Jomap, aqui em Translagoa. Já está dando a hora aqui do pessoal aí entrar aqui na escola. A gente vai mostrar para vocês aqui, para você que está acompanhando aqui o nosso telejornal, né? Hoje iniciei as aulas aqui da rede estadual de ensino, aqui em todo o estado do Mato Grosso do Sul, conforme você disse aqui em Translagoas, né? Em três escolas, no entanto, as aulas não começam, Ana, devido à questão de reforma, viu? Aqui na escola Jomap, o movimento de alunos já é um pouquinho intenso, inclusive já até bateu o sinal aí, ó. E neste ano haverá 200 dias letivos, com 11 sábados de atividades, além de quatro dias para a realização de exames finais, e ainda um dia para a realização de conselho de classe final. O recesso escolar será entre os dias 17 e 31 de julho, e o término do ano letivo está marcado para o dia 15 de dezembro. Portanto, né, o movimento aqui nessa volta às aulas aqui até que é intenso. Eu vou conversar agora com a diretora aqui da escola Jomap, né? A professora Lurdin, que é diretora aqui da escola, né? Professora, bom dia. Hoje praticamente volta às aulas, né? Porque começa o ano de 2023 aqui para o aluno, professora? Bom dia, sim. Hoje começam as aulas, então os alunos estão voltando hoje, e nós queremos que essa alegria, essa vontade deles estudarem, que permaneça durante todos os 200 dias do ano. E qual que é a expectativa aí para esse ano? A expectativa é de um ano, assim, de muita aprendizagem, porque nós estamos trabalhando para isso, um ano mais tranquilo, e que os nossos alunos consigam alcançar todos os seus objetivos, e que nós consigamos ser ponte para esse alcance deles. Estão felizes, né, por estar de volta. A gente já viu uma grande movimentação ali, eles revendo aí, né, os amigos, embora já tinha, né, começado aí as aulas, né, mas muita gente volta a partir de hoje, né, professora? É, na rede estadual começa hoje, então os nossos alunos voltaram hoje, e é muito legal, né, a escola tem vida, porque a escola sem aluno não tem vida. Nós estávamos trabalhando já, né, a equipe pedagógica, todos nós estávamos, só faltavam os alunos, nós estávamos preparando a escola para isso, e hoje eles estão aqui, que é o nosso real motivo. Então, é muito bom ver a alegria deles se encontrarem, já pedindo para trocar de turma, é muito bacana. Obrigado. A gente conversou com a professora Lurdinha aqui, Ana, vamos até liberar ela, porque já bateu o sinal, está uma correria, muita gente pedindo aí para conversar com ela, né, mas esse é o movimento aqui nas escolas, que a rede estadual volta aí, né, os alunos aí em todo o nosso estado, então é essa movimentação. Ana Cristina. Exatamente. Obrigada, professora Lurdinha, né, e eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Edson Carlos, mostrar como que está a movimentação aí na Avenida Antônio Trajano, que fica, né, a escola Jomap, fica em frente à Avenida Antônio Trajano, hoje volta às aulas, até para a gente ver como que está o movimento, aí, né, em frente à escola estadual Jomap, aqui de Três Lagoas, vocês viram que, né, o sino já bateu aí o sinal para os alunos entrarem para a escola, agora o movimento é tranquilo. Hoje, então, tem início as aulas na rede estadual, nas escolas municipais, as aulas começaram já há cerca de duas semanas, né, só na rede estadual que as aulas começam hoje, com exceção dessas três escolas. E a gente vê que o trânsito, nesse momento, ele é tranquilo, pelo menos em frente à escola Jomap. Por que que eu estou falando sobre essa questão do trânsito em frente às escolas? Porque o DETRAN, gente, está emitindo um alerta aí para que os pais fiquem atentos em relação a deixar os alunos, né, porque os alunos das escolas estaduais voltam hoje para as escolas e o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, vem reforçando, desde o início deste mês, ações educativas para evitar problemas como filas duplas e triplas em frente às escolas. A boa educação vem do bom exemplo. A criança vai observar melhor e replicar para a sua vida o que os pais fazem de bom ao deixá-lo na porta da escola, afirmou o diretor-presidente do DETRAN, o Rudel Trindade, ao defender que trabalhar com as crianças é uma das formas mais eficientes para garantir um trânsito seguro para todos. E é por isso que eu falo, gente, tem que ter cautela. A gente vê imagens aí em frente às escolas, a gente está tranquila aí na Avenida Antônio Trajano, a gente não vê o problema de fila dupla, mas é muito comum nesse período do ano, nesta época, a gente ver filas duplas aí. Os pais deixam os alunos em frente às escolas, às vezes param em cima da faixa de pedestre, de qualquer jeito, não respeita a sinalização e vira aquele tumulto em frente às escolas, não só em frente às escolas estaduais, mas como em frente às escolas municipais, às escolas particulares. A gente tem recebido reclamações também, por isso que é importante os pais ficarem atentos ao deixar os seus filhos aí nas escolas. E eu estava falando, né, que em três escolas estaduais aqui de Três Lagoas, as aulas não retomam nesta quinta-feira, que é o caso da escola Fernando Correia, da escola Geomap e da escola Bom Jesus. Na escola Bom Jesus, as aulas vão começar na próxima segunda-feira, tá, gente, por conta de reforma. Já as aulas para os alunos da escola Fernando Correia vão começar dia 6 de março, assim como para os alunos da escola Afonso Pena. A maior polêmica, conforme disse aí a professora Marisete Bazé, tem sido em relação às aulas na escola Fernando Correia, porque a escola passa por reformas e os alunos terão que estudar no prédio da Faculdade Aemes. Foi o único local que a Secretaria Estadual de Educação conseguiu para abrigar essa quantidade de alunos matriculados. Foi disponibilizado, inclusive, transporte para levar esses alunos da escola Fernando Correia àqueles que os pais não têm condições de levar. O problema é que mais de 500 pais solicitaram o transporte, né? E aí a Bazé alega que não tem condições, não tem ônibus para isso, para fazer o transporte de mais de 500 alunos. O transporte seria oferecido para aqueles alunos que não têm condições, que os pais não têm como levar, que não têm carro, que moram distantes. Mas para os demais alunos em que os pais têm condições, os pais deveriam levar os seus filhos para a Faculdade Aemes, onde vai concentrar, nesse momento, as aulas da escola Fernando Correia, devido à reforma do prédio aqui no centro da cidade, a escola Fernando Correia, que fica aqui em frente à escola Jomap. Hoje, então, vai acontecer uma nova reunião entre a direção da escola Fernando Correia, do Núcleo Regional de Educação de Três Lagoas, Departamento de Trânsito, enfim, para se discutir esta situação dos alunos da escola Fernando Correia. O grande problema é por conta da distância em que fica o prédio da Faculdade Aemes, mas, principalmente, a preocupação é que os alunos terão que ultrapassar a Ranufo Marques Leal, que é uma BR, uma rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, e aí que está o maior problema, tem toda uma preocupação em relação a esses alunos estarem transitando de lá para cá, cruzando uma rodovia que a gente sabe que é uma rodovia perigosa e que tem um movimento bastante intenso, principalmente de carretas. Então, tudo isso vai ser discutido nesta reunião, hoje, aqui em Três Lagoas, e a gente segue acompanhando aí a situação das aulas na rede estadual de ensino aqui de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 58 minutos, 6 e 58, a gente fala agora sobre o resultado da Operação Carnaval. Só antes de eu falar do resultado da Operação Carnaval, o Israel Espíndola está me informando que o semáforo da Ranufo Marques Leal com a Avenida Capitão Olinto Mancini não está funcionando, viu, gente? Atenção, o Departamento Municipal de Trânsito, o semáforo da Avenida Capitão Olinto Mancini com a Ranufo Marques Leal, não está funcionando, é uma rodovia que tem uma movimentação intensa, conforme eu disse, e requer muita atenção dos motoristas. Atenção você que vai trafegar, que trafega no cruzamento dessas avenidas, preste bastante atenção porque o semáforo apresenta problemas nesta manhã de quinta-feira e a gente pede, então, para a equipe do Departamento de Trânsito providenciar o reparo. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, e o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, gente, divulgou o resultado da Operação Carnaval deste ano, viu? Apesar de um feriadão aí com muitas ocorrências policiais, o comandante do segundo batalhão considerou o saldo positivo. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Foram quatro dias de folia em Três Lagoas. O segundo batalhão de Polícia Militar reforçou o efetivo durante o período de folia. Com a Operação Carnaval, o objetivo foi garantir mais segurança à população. Mesmo com alguns fatos violentos que chamaram a atenção, o comandante do batalhão pontua que o saldo foi positivo. A nossa avaliação, Israel, foi positiva, né? Diante de vários fatos acontecidos durante o Carnaval, nós conseguimos atender todos. De acordo com o levantamento feito pelo segundo batalhão de Polícia Militar, durante o feriado de Carnaval foram registradas 63 ocorrências, sendo 47 pessoas presas e conduzidas para a delegacia, 16 prisões em flagrante, 4 por tráfico de drogas e mais 2 quilos de entorpecente apreendidos durante o feriado de Carnaval em Três Lagoas. Seis mulheres foram vítimas de violência doméstica, como destaca o comandante do segundo batalhão de Polícia Militar. Foi um saldo positivo, como disse para você, né? Só presos conduzidos aqui durante esse Carnaval, nós tínhamos 47, né? Os flagrantes foram 16. E tivemos grande porção também de droga que foi prendida também, cerca de 2,5 kg, que foi recolhido nas abordagens policiais. Nas ruas de Três Lagoas, os policiais militares vistoriaram 465 veículos e um foi recuperado. Mas o Carnaval também foi marcado pela violência. Na noite do sábado, por volta das 20 horas e 30 minutos, um homem de 44 anos foi morto por disparos de arma de fogo. Ao menos cinco disparos e também uma facada na garganta. O caso aconteceu nos cruzamentos da rua Paranaíba com a Duque de Caxias. Isso, tivemos um homicídio, né? Nós fomos acionados via Ocopon, foi deslocado nossa equipe e fizemos o isolamento do local. E realmente, após dois dias, já foram presos os meliantes, né? A polícia civil já investigou e conseguiu desvendar já esse caso. A vítima assassinada cruelmente é Francisco Edmilson dos Santos, conhecido popularmente na cidade como Peixe. Ele foi morto na área central de Três Lagoas. Outro caso que chamou a atenção foi a prisão de um grupo que estava pronto para arremessar drogas para dentro da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. A Força Tática prendeu três pessoas que seriam integrantes do grupo que estaria ligado diretamente com uma facção criminosa. Tivemos também a situação do lançamento de droga para dentro do presídio, através do drone, né? Que um rápido, uma ação nossa, né? Conseguiu deter os meliantes e conduzir os mesmos para a delegacia. Isso é uma ação positiva também para nós. Tá aí, né? O balanço, então, do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas em relação à Operação Carnaval deste ano. Falando ainda em Operação Carnaval, a Polícia Militar Rodoviária Estadual também divulgou o resultado da operação. Durante o período de Carnaval, o número de acidentes nas estradas estaduais de Mato Grosso do Sul diminuiu 33% quando comparado ao ano de 2022. Apesar da suspensão das festividades no ano anterior, devido à Covid-19, o número ainda é um reflexo positivo. Conforme dados do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, em 2023 foram registradas seis ocorrências nas estradas estaduais. Já em 2022 foram nove. A taxa de feriados também diminuiu de 20 para nove em 2022. A taxa de feridos, na verdade, né? Também diminuiu de 20 para nove em 2023. Ao todo foram abordados 2.934 veículos, 3.622 pessoas e registradas 494 infrações de trânsito. Entre os principais motivos de multas estão o licenciamento vencido, falta do uso do cinto de segurança, lâmpadas queimadas, luz baixa dos faróis e veículos em mau estado de conservação, o que compromete a segurança nas vias, de acordo com o Batalhão. Sete horas e três minutos, sete e três, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se não fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias. Agora são sete horas e seis minutos. Sete e seis. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer os nossos internautas que estão interagindo com a gente. Muito obrigada ao Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, pela audiência, né, Tenente Cândido. Uma ótima quinta-feira para o senhor. A Tatiane Gomes Gandini, ela diz, Bom dia, Ana. Estamos com buracos enormes nas ruas Manuel José de Lima, no número 386. Estamos tendo que andar na contramão para desviar. Qual o bairro, Tatiane? Passa para a gente qual que é o bairro aqui da rua Manuel José de Lima, né? Ela está reclamando aí de buracos na rua. Quero agradecer aqui também a audiência do Adilson Pereira. Ele diz, Bom dia, Ana. Está ouço a rotatória após o posto fiscal cheio de buracos sentido São Paulo a Mato Grosso do Sul com a palavra ao chefe do DENIT, né, e à equipe de jornalismo quando vai fazer os reparos. Atenção, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT. Atenção Marinho, que é o chefe do DENIT em Três Lagoas. Dar uma verificada ali, então, na rotatória depois do posto fiscal, né, o pessoal reclamando de buracos. Claro que nesse período de chuva fica complicado, né, a gente fazer qualquer serviço e a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, dos transtornos que as chuvas têm ocasionado aqui na nossa cidade. Quero agradecer também a audiência do Lucas Eduardo Basílio, a Dina Andrade, a Ricarda Maria, obrigada pela sintonia, o Maurício Divino, o Tenente Cândido, dizendo, né, que o prédio abandonado da antiga escola SESI poderia abrigar os alunos da escola Fernando Corrêa. A Secretaria Estadual tentou, viu, Tenente, mas eles não liberaram, viu? A Gislene Dourado também, ela diz, bom dia, Ana Cristina mandou um alô para a minha mãe, a Eva Dourado, hoje é aniversário dela, feliz aniversário, mãe, que Deus te abençoe sempre, ela mora na Estância Cristina, em Castilho. Um abraço, então, para a Eva Dourado, né, a mãe da Gislene Dourado, está aniversariando hoje, está lá na Estância Cristina, em Castilho, acompanhando o RCN Notícias. Um abraço para todos vocês e feliz aniversário. O Vanderlei Duarte também na sintonia, muito obrigada. O Vanildo Beguelini também na audiência, interagindo com a gente, através do Facebook da Cultura e da TVC, e através do Facebook do JP News, a gente também tem recebido aqui vários recadinhos, nossos internautas interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Margareth Lopes, ela diz, olha, toda vida, os alunos moradores da Vila Piloto vieram, né, e vêm de bike para estudar na Escola Jomap, Fernando Corrêa, e até curso no Senai, atravessando a Ranufo Marques Leal, e nunca fizeram nada para esses alunos moradores que vão, como pode, para a escola. Agora que vão ser transferidos para a Emes por um período, estão fazendo tempestade, é a opinião da Margareth Lopes. O Marcel Caped, ele diz, a reforma da Escola Fernando Corrêa não tinha um prazo para terminar, está começando agora praticamente, viu, Marcel? Marcel, a gente esteve lá ontem, está no início ainda, a reforma praticamente vai demorar um bom tempo ainda para concluir os serviços ali, tá bom? Obrigada pela audiência, daqui a pouquinho a gente continua interagindo mais com a nossa audiência. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, a gente fala agora, gente, sobre o pão francês. Você se recorda que nós falamos aqui que o Procon de Três Lagoas solicitou que as padarias e os estabelecimentos comerciais que vendem pão, que eles apresentassem uma justificativa para o alto preço do pão francês. Pois é, os empresários, eles tiveram 10 dias para fornecer essas informações e a tabela de custos referente ao preço do pão para o Procon. Agora, com as planilhas em mão, é possível analisar, aí, se houve ou não, uma cobrança abusiva no preço do pão francês. A Beatriz Benedetti, ela foi até o Procon e a gente vai acompanhar um pouco mais sobre o desdobramento desta pesquisa. O valor do pão francês está cada vez mais pesado no bolso dos brasileiros. E em Três Lagoas, segundo uma pesquisa realizada pelo Procon, o preço do quilo do pão francês chega a R$ 22,00. Para avaliar o alto valor, o Procon de Três Lagoas realizou uma reunião com os integrantes da Associação de Bares, Restaurantes e Similares de Três Lagoas, a Abrazel e alguns proprietários de padarias e panificadoras, com o objetivo de discutir o preço final do produto para o consumidor. O diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandir Viana, explica como foi a reunião realizada. A reunião foi devido às reclamações da população do preço do pão. E, em cima dessa reunião, nós fizemos o pedido da planilha dos custos das padarias. Planilhas foram solicitadas só para a padaria, a supermercado, nós nos solicitamos porque o preço estava dentro do padrão. Os empresários que participaram da reunião tiveram dez dias para enviar um relatório com o valor de custo do pão. E agora, com esse relatório e com esses dados, é possível fazer a análise para ver se o valor estava ou não abusivo. Após a análise das planilhas, o coordenador do Procon, Jurandir Viana, destaca que os preços estão dentro do esperado e que não houve valores abusivos. Os preços do supermercado sempre estão abaixo porque, devido a muitos itens, o supermercado tem mil itens para vender. Então, o pão é mais um chamariz para a população. Então, o preço do supermercado sempre vai ser abaixo. E as outras padarias, tem padaria com 65 funcionários, então, os custos deles são altos. Então, tem padaria que está até empatando no pão, mas não teve abusivo, não. O preço está dentro do padrão. João Ricardo é integrante da diretoria da Abrazel e explica vários motivos que refletem na variação do preço do pão francês. A maior parte das padarias estão com quase o mesmo preço, exceto algumas. E aí, o que acontece? Geralmente, essa padaria que tem um preço mais baixo é uma padaria menor, é uma padaria que a própria família faz a gestão, então, o dono é o próprio padeiro, a esposa é a caixa e a filha é a atendente. É diferente de uma empresa que nós temos, por exemplo, padarias com 67 funcionários. Então, assim, só o custo disso é alto. É uma empresa que tem um e-social, que todo mês ela tem que lançar, quanto que esse funcionário, o que esse funcionário se sofreu acidente, se não sofreu acidente, como que está o trabalho dele. Então, assim, é todo um custo que essa pessoa não tem. Tem funcionários que tem padarias aí que trabalham em dois turnos, aberta de segunda a segunda-feira. Então, assim, realmente não tem como competir. Caso o consumidor desconfie de abuso de preço, é necessário fazer uma denúncia no PROCON, que pode ser realizada pelo 151 ou diretamente na sede do PROCON de Três Lagoas, localizada na rua Orestes Prata Tibere, das 7 horas da manhã às 11 horas da manhã e da 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde. É, na verdade, né, gente, que tudo está caro, né, tudo está mais caro, o custo de vida está caro, todos os produtos praticamente tiveram reajuste, né, não está fácil não, até o pãozinho francês está mais caro, viu? 7 horas e 14 minutos agora, 7 e 14, a gente fala agora sobre obras, sobre chuvas, gente, porque o período de chuvas tem prejudicado na execução e no andamento de diversas obras aqui em Três Lagoas que foram paralisadas devido às chuvas que não dão trégua. Só nos primeiros 20 dias de fevereiro, Três Lagoas registrou mais de 300 milímetros de chuva, o dobro do que era esperado para o mês. Com isso, várias obras que estavam em andamento na cidade sofreram paralisação devido às chuvas que não dão trégua. Estamos passando por um período chuvoso que também não estava previsto, a quantidade de água está enorme, mas graças a Deus não tivemos nenhuma catástrofe igual outras regiões do Brasil que a gente vem acompanhando aí, isso agradecer bastante a Deus, a gente tem que agradecer, mas enfim, as reclamações tem todos os dias, carnaval mesmo, ontem eu estava aqui em Três Lagoas rodando os piscinões, mas são situações que a gente está conseguindo controlar, hoje a empresa a Jupiar já está mexendo lá na Filinto, que foi aquele problema que aconteceu com a drenagem também, já estão trabalhando, a gente só precisa de um pouco de, digamos aí, de um sol favorável, pelo menos de um mês para a gente conseguir respirar. Nos últimos meses, a Prefeitura autorizou várias obras de infraestrutura na cidade, entre elas, a de macro-drenagem para resolver os problemas dos alagamentos em ruas e avenidas, mas conforme o secretário de Infraestrutura, os serviços estão interrompidos. Sim, nós temos Quinta da Lagoa, que é a segunda etapa, que é a parte da João Tomes para cima também, está guardando a estiagem, temos a pavimentação do Paranapungá, que já foi feita a drenagem, agora está entrando na parte de pavimentação, está guardando a estiagem, a macro-drenagem também lá do Imperial também está paralisada, temos também a do São Carlos também, que a drenagem está paralisada, então assim, a Jari, até agora não demos as duas ordens de serviço em função das chuvas, as empresas já estão mobilizando o canteiro de obras também, temos também a caça que nós demos a ordem de serviço, está paralisado também, a cidade inteira, temos obras nos quatro cantos da cidade, estão todas paralisadas. Os piscinões estão comportando bem esse volume de chuva, secretário? Ana, assim, meio, no 100%, mas ainda está, agora a gente não pode ter uma leva de chuva igual está vindo, que acreditamos que logo em breve eles não vão suportar essa carga. Devido ao período de chuva, as obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa foram paralisadas, assim como outras obras em execução na cidade. Iniciou-se, eles retiraram as árvores, agora eles vão começar a parte de topografia, mas estamos paralisados por causa da chuva também, então a empresa já até pediu para que a gente também, eles documentou, isso aí foi uma coisa bem legal da parte deles, explicando que devido ao período chuvoso a empresa está impossibilitada de dar continuidade nas obras, mas acreditamos que assim que der um enchiado eles vão estar voltando uma obra aí de 2 milhões e 800 mil, que vai contemplar a pavimentação, teremos passeio ali, lembrando que essa é a primeira etapa, depois temos a segunda etapa que contempla todo o entorno da Lagoa, que vai ser utilizado o dinheiro que o prefeito ganhou da Câmara Municipal. Então assim, esse projeto a gente ainda está em fase de desenvolvimento, porque esse recurso chegou agora e aí o prefeito pediu que ele queria revitalizar aquela Lagoa, até porque agora como tombou o monumento, então hoje a gente pode trabalhar em cima disso. Então acreditamos que esse ano ainda a gente já dê a hora de serviço também de todo o contorno da Lagoa. Em decorrência do excesso de chuva, o nível da segunda Lagoa aumentou consideravelmente, inclusive transbordou. O secretário explica que essa situação não prejudicará na execução da pavimentação do entorno da segunda Lagoa. Porque a gente já está prevendo também um aterro ali, tem trechos que terão um metro de altura. Então assim, a gente já está prevendo também essas situações atípicas do que está acontecendo hoje. É, a gente está aí, nesse período de chuva fica praticamente impossível executar qualquer obra de infraestrutura. Então é preciso aguardar esse período de estiagem para que as equipes possam retomar os serviços, assim como as empreiteiras. São várias obras em andamento na cidade, obras de asfalto, de macro-drenagem, mas devido às chuvas as empresas precisaram paralisar os serviços. É o que eu tenho falado aqui, né? Apesar dos transtornos que a gente vê na cidade, devido ainda à falta de infraestrutura em alguns bairros que não tem asfalto, que não tem drenagem, mas se comparada a outras localidades, como a gente tem visto aí em São Paulo, essa tragédia matando pessoas, famílias, deslizamento, desabamento, não é nada em Três Lagoas, né, gente? Se a gente comparar o que tem acontecido em outras localidades. Precisa ter um pouquinho de paciência, tem chovido muito, né? Acima da média, acima do previsto, já choveu agora para esse mês de fevereiro. E tem previsão de mais chuvas para os próximos dez dias, viu, gente? Então, pode se preparar que nos próximos dias aí a previsão é de mais chuva. A Célia Matias, inclusive, ela diz, olha, não reclamar porque a chuva aqui não causou problema igual em outros lugares. Realmente, Célia, é o que nós estamos falando, né? A Margarete Lopes também, ela diz, olha, Três Lagoas, em vista do que está acontecendo em São Paulo, temos que agradecer a Deus, é a lei da natureza, a água sempre bem-vinda, verdade, viu, Margarete? Obrigada a todos vocês pela participação. Em relação às aulas que nós falamos agora em há pouco, hoje retorna as aulas, começam, na verdade, as aulas na rede estadual de ensino, o ano letivo 2023 começa hoje na rede estadual de ensino. Aqui em Três Lagoas, três escolas estaduais não têm o início das aulas hoje por conta de reformas, que é a escola Afonso Pena, a escola Fernando Correia e a escola Bom Jesus. E a Selma Carneiro, ela diz, olha, bom dia, tenho saudades de voltar às aulas, dá volta às aulas, né, Selma? Obrigada, viu? Ainda em relação a essa questão das escolas, do retorno do ano letivo, eu falei também a respeito do trânsito em frente às escolas, a Flávia Paranatinga, ela diz, olha, bom dia, Ana, sobre as escolas, nenhuma escola tem estrutura de estacionamento, por isso, existem as filas, né? E ainda tem pais que estacionam bem na frente do portão e fica conversando. mas aí é lamentável, né, Flávia? Infelizmente, não tem o estacionamento que deveria, né, ter um espaço pelo menos para embarque e desembarque, mas são escolas já antigas que não previram isso antes, mas isso não pode acontecer, o que a gente tem visto, né? Infelizmente, tem esses pais que chegam e estacionam na frente do portão, encostam ali, ou às vezes um carro ao lado e ficam conversando, gente, não pode, já tem que desembarcar o aluno, a criança, e já sair rapidamente para evitar transtorno em frente às escolas. Obrigada pela participação de todos vocês. 7h21, vamos no intervalinho e a gente já volta com o Albert Silva que tem mais informações do setor policial. É daqui a pouquinho. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada Vença a dengue sem zum 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 Coloque areia no pratinho das plantas Cubra a caixa d'água Limpe as calhas É papo 1 Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito para fazer dar certo RCN Notícias Agora às 7 horas e 24 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você sobre a AVT Energy que é importadora distribuidora de equipamentos fotovoltaicos e trabalha com as marcas Soli, GCL e Romiles que são marcas líderes no mercado de energia solar Você pode solicitar os equipamentos de qualidade e também a pronta entrega aqui em Três Lagoas é só pedir pelo seu integrador de produtos AVT Energy ou acessar o site www.avtenergy.com.br ou ainda falar com um dos vendedores pelo telefone 19998-396554 A matriz da AVT Energy fica em Americana, São Paulo na Avenida Descílio 2110 no Jardim São José e o centro de distribuição é aqui em Três Lagos no Distrito Industrial 2 na rua José Escarance 888 Ana? 7 horas e 26 minutos 7h26 o diretor do Departamento de Trânsito Flávio Tomé me passou a informação aqui de que o semáforo lá no cruzamento da Ranufo Marx Leal com a Capitão Olímpio Mancini não está funcionando por falta de energia então o Departamento de Trânsito pede atenção dos motoristas atenção aos condutores você que está trafegando pelas ruas da cidade vai passar nesse cruzamento está nos acompanhando através da Cultura FM ou se está em casa acompanhando pela TV ou pelas redes sociais atenção ao passar no cruzamento da Capitão Olímpio Mancini com a Ranufo Marx Leal bem ali no cruzamento do Cristo viu gente o semáforo não está funcionando é preciso redobrar a atenção para evitar acidentes porque é um cruzamento perigoso 7 horas e 26 minutos 7h26 vamos ao vivo novamente com o Albert Silva o Albert chega com mais informações para a gente do setor policial porque teve motocicleta recuperada e homem preso o Albert bom dia novamente para você Oi Ana exatamente viu a guarnição da força tática é do 2º Batalhão durante rondas ali na avenida Rosário Congro visualizou ali um indivíduo conhecido famoso nos meios policiais uma vasta ficha criminal por tráfico de drogas por homicídio entre outros famoso ele estava conduzindo uma moto a hora que ele avistou a viatura policial o que aconteceu quem não deve não teme ele temeu viu aí ele a polícia acabou desconfiando dele a polícia foi atrás dele ele prendeu fuga mas aí a polícia conseguiu alcançar esse homem e durante o acompanhamento o motociclista o motociclista aí na avenida Eloy Chaves ele acabou arremessando um tablete de cor marrom e ele tirou esse tablete aí da cintura e aí foi constatado que ele estava com 493 gramas de maconha diante dos patos a droga foi apreendida ele também foi apresentado na delegacia de polícia juntamente para fazer o boletim de ocorrência e ficou à disposição aí viu bom outra ocorrência também que aconteceu no final de semana que aconteceu aqui no feriado a guarnição do pilotão do segundo batalhão também em patrulhamento pela rua José Amilcar Congro Basto visualizou no meio ali da vegetação ali uma moto na cor vermelha e durante consulta no sistema policial ali constataram que essa moto havia sido furtada no dia 4 de dezembro de 2022 né e ela estava ali estacionada na rua Ademilson Luiz Alves no bairro Santa Rita esse veículo foi recuperado apresentado à delegacia de polícia para ser restituído aí a vítima está aí a polícia dando uma resposta aí viu dia 4 de 12 essa moto foi furtada e foi encontrada ontem aqui em Trasagoras está aí moto recuperada um belo trabalho aí da polícia de Trasagoras aí colocando ordem na cidade Ana Cristina exatamente Alberto Silva agora são 7 horas e 29 minutos obrigada viu pela tua participação daqui a pouquinho você volta com informações de emprego oportunidade de trabalho porque a gente muda de assunto agora para falar sobre a campanha da fraternidade a igreja católica lançou ontem a campanha da fraternidade 2023 e pela terceira vez o tema principal da campanha é a fome e as paróquias aqui de Três Lagoas pedem aí que os fiéis doem alimentos a Beatriz Benedetti ela tem mais informações para a gente sobre a campanha da fraternidade deste ano juntamente com o período da quaresma a igreja católica lança também a campanha da fraternidade e este ano o tema será a fome todos os anos é escolhido um tema diferente e a fome já foi tema em pelo menos três anos hoje eu vou estar conversando com o diácono Roberto Rabelati e ele vai estar explicando um pouco mais para a gente como vai estar funcionando esta campanha aqui em Três Lagoas então muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e esse tema ele já foi trabalhado em outros anos porque este ano novamente pois é nós já trabalhamos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a CNBB em três ocasiões realmente em 1975 em 1985 e novamente este ano no ano de 2022 o Brasil voltou para o mapa da fome e isso sempre nos preocupa a todos nós o tema não é basicamente um tema religioso mas é sempre um tema humano a fome pega a todos nós e o nosso planeta em geral o Brasil é um país rico em alimentos e mais de 33 milhões de pessoas passam fome isso é um flagelo uma vergonha e para nós cristãos católicos é um momento de conversão por isso trabalhar o tema durante essa nossa quarentena o período da quaresma para conversão tanto nível pessoal eclesial com toda a igreja mas também sócio transformadora transformar a sociedade a partir do tema e como será desenvolvida a campanha aqui em Três Lagoas pois é todas as paróquias de todo o país hoje lançaram oficialmente a campanha da fraternidade juntamente com a quarta-feira de cinzas todas as nossas paróquias vou dizer em nível diocesano as 10 cidades as 15 paróquias que formam o território diocesano e aqui em Três Lagoas nós em cada uma das paróquias foi constituído uma comissão pastoral uma comissão paroquial da campanha da fraternidade e nós vamos mobilizar todo o conjunto católico para a gente discutir a dinâmica pastoral é essa é ver iluminar pela palavra de Deus e o agir transformador então todos vão ser convidados a trabalhar esse tema de conversão que começa agora no período quaresmal mas que se estende aí por todo o ano por todo o período e haverá alguma mobilização das paróquias como por exemplo arrecadação de alimento durante esse período pois é na verdade nós vamos intensificar já fazemos isso né o tempo todo a paróquia Nossa Senhora Aparecida tem a sala da caridade onde ela já reúne os alimentos enfim as paróquias fazem a distribuição mas nós queremos muito mais do que isso né é lógico que nesse período intensificar isso mas nós queremos transformar a vida das pessoas a gente sempre lembra Dom Helder Câmara que dizia que quando ele dava comida para uma pessoa as pessoas falavam que ele era um bispo santo mas quando ele questionava por que passam fome o chamavam de comunista então nós queremos isso queremos fomentar no coração das pessoas esse questionamento e desenvolver ações que possam transformar a vida das pessoas a começar por cada um de nós na nossa conversão pessoal e assim mudar a realidade de todo o país e quem quiser contribuir de alguma forma como pode fazer isso nós temos todos os anos durante a quaresma dentro do da expectativa da campanha da fraternidade sempre o domingo de ramos é a coleta nacional da solidariedade essa coleta parte fica para diocese parte vai para CNBB para apoiar projetos ligados à campanha da fraternidade de todos os anos então quem quiser contribuir acho que muito pela coleta da solidariedade que desenvolve só para ter uma ideia em 2022 só a CNBB fora a nossa diocese investiu mais de 4 milhões em projetos em todo o país inclusive aqui no Mato Grosso Sul e os projetos desse ano ligados ao tema da fome muito obrigada obrigada por estar esclarecendo então como vai estar funcionando a campanha da fraternidade aqui em Três Lagoas eu volto ao estúdio obrigada Bia tá aí né os católicos os fiéis enfim a comunidade a população de um modo geral que puder colaborar gente vai até uma das paróquias leve alimentos tem muitas famílias passando aí por dificuldades por necessidade eu sempre falo que é muito melhor você ajudar do que você ser ajudado e o tema da campanha da fraternidade é um tema muito importante nesse momento aí que muitas famílias enfrentam momentos difíceis sete e trinta e quatro agora sete horas e trinta e quatro minutos eu falei agora em a pouco do semáforo lá do Cristo né e a Marlúcia ela diz bom dia Ana instalaram o semáforo na avenida no bairro Vila Alegre né entre as ruas Alba Cândido Pereira da Silva e a antiga Ponta Porã já faz tempo e até agora não colocaram para funcionar verdade Marlúcia faz um tempinho já que o departamento de trânsito instalou esse semáforo aí nesta rua né no bairro Vila Alegre na entrada da Vila Piloto ali mas até hoje esse semáforo não está funcionando é que eles dependem também da empresa responsável pela energia elétrica no caso a Electro para fazer a ligação tá bom mas a gente vai procurar saber se tem uma previsão para esse semáforo entrar em funcionamento tá bom eu quero agradecer também a audiência da Maria Rodrigues ela diz Oi Ana bom dia as crianças que estudam na escola Hamstead não saem com a pré-matrícula a minha neta não conseguiu se matricular até hoje Maria procura a Secretaria de Educação que fica ali próximo a Lagoa Maior na rua Paranaíba entre em contato com o pessoal lá para verificar o que aconteceu porque quem estuda na escola ele já tem direito a vaga então verifique de repente perder o prazo né para fazer a pré-matrícula entre em contato com o pessoal lá da Secretaria de Educação tá bom eu quero agradecer também a audiência do Abel Vieira ele diz olha parte da pista de caminhada em torno do quartel do exército está suja né está precisando de uma limpeza obrigada viu Abel o período de chuva é complicado né até para limpeza dos matos o mato crescendo muito não para de chover né Abelzinho obrigada pela sintonia quero agradecer também a Cida do bairro Interlagos na audiência muito obrigada a todos vocês e fique à vontade para interagir com a gente para comentar os assuntos que estamos abordando você tem aí o WhatsApp da cultura e da TVC que é o 999840163 e tem também o Facebook do JP News e o Facebook da cultura e da TVC 7h36 agora 7h36 vamos ao vivo com o Albert Silva o Albert tem mais informações para a gente direto das ruas da cidade a 7h36 daqui a pouquinho cadê o Albert você está aí então daqui a pouquinho o Albert Silva volta com mais informações direto das ruas da cidade vamos no intervalinho e a gente já volta rcn notícias tu vai continuar gastando sola de sapato por aí a promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty campus imobiliária empório do salgado GM Bife trilhas da Amazônia bar e ferros pizzaria da mama multisoldas é o grupo RCN yeah 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 vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério chegou em três lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105 3501 ou whatsapp 2105 3500 já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa três lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade pvc hd a tv de três lagoas há 25 anos com você dvc hd rcn notícias sete horas e quarenta minutos agora sete e quarenta bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quinta-feira Albert Silva você está na casa do trabalhador e como que está por aí depois desse feriadão prolongado a casa do trabalhador voltando ao expediente normal bom dia oi Ana bom dia para você bom dia para toda a nossa audiência viu hoje são 38 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho movimento aqui até que está bem tranquilo né o pessoal aqui está sendo bem atendido aqui mas é o seguinte é só você dar um pulinho aqui na casa do trabalhador na rua Munir Tomé número 86 no centro aqui de Transagosto temos algumas vagas disponíveis Ana como auxiliar de escritório auxiliar de produção auxiliar de mecânico caseiro cozinheira geral tem também fiscal de piso mecânico de veículos motorista carreteiro operador de caldeira operador de empilhadeira recepcionista de hotel servente de obras soldador e torneiro mecânico então você pode passar aqui na casa do trabalhador aqui na rua Munir Tomé número 86 no centro tem um telefone também que é o 3929-1934 viu mas você pode baixar no seu celular um aplicativo da Funtrab que é o aplicativo MS Contrata Mais esse aplicativo você vai ficar sabendo aí de oportunidades no nosso estado inteiro do Mato Grosso do Sul então é só você baixar aí o aplicativo você pode agendar né esse agendamento é com hora marcada e aí você vai tirar todas as suas dúvidas e vai ser encaminhado aí para o mercado de trabalho portanto hoje nesta quinta-feira temos aí 38 oportunidades de emprego para você que está fora do mercado de trabalho Ana Cristina obrigada Albert 7 horas e 42 minutos agora 7h42 olha só gente e a Luciana Brassal ela foi eleita presidente do sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Três Lagoas eu conversei com a Luciana que falou sobre o resultado da eleição que aconteceu na última semana nós tivemos a eleição onde era necessário 348 votos e nós obtivemos 369 e qual a avaliação que você faz da eleição eu acredito assim por conta da uma mudança no estatuto do servidor do sindicato nós colocamos a necessidade de ter 30% dos filiados aptos a votar participando da eleição para validar essa eleição como nós temos 1.050 filiados aptos a votar então este número é muito significativo 30% é uma parcela bem significativa dos servidores que acreditaram na nossa proposta acreditaram nessa diretoria que vieram e exerceram o seu voto a sua necessidade de participar desse pleito democrático você toma posse quanto a sua diretoria a nossa diretoria começa em 1º de março Luciane vocês já definiram quais são as metas para esse próximo mandato agora bom nós temos como prioridade agora não só manter a questão da luta pela valorização dos servidores mas também buscar a nossa sede social própria para os filiados ao SSPM porque nessa diretoria atual que você é vice-presidente atualmente vocês conseguiram a construção da sede própria que até então não tinha isso nós construímos esse prédio que é um prédio confortável acessível aos servidores nós temos toda a área administrativa e temos também uma sala um salão onde a gente faz as assembleias e tudo mais e é disponível para os servidores inclusive filiados realizarem eventos particulares mas a gente vê a necessidade da nossa sede social onde nós podemos nos reunir com os nossos colegas de trabalho os nossos familiares passar um final de semana ou um fim de tarde e não só de pão vive o homem nós precisamos também um pouco de diversão de extravasar e aí é o que nós vamos buscar e você já tem um terreno para isso? É, nós estamos em negociação já com este terreno e logo esperamos ter o aval para divulgar onde será e colocar as máquinas para trabalhar Hoje a prefeitura de Terez Lagoas tem quantos servidores? Nós temos da nossa base 2.500 mais ou menos servidores que são da base do SSPN A gente vê que agora vocês inclusive estão num processo de negociação salarial com a prefeitura como que está essa negociação Luciana? Nós recebemos uma proposta da administração fizemos a nossa assembleia porque o sindicato não decide nada na sua diretoria a assembleia é soberana e na assembleia foi decidido fazer uma contra proposta para a administração que foi oficiada e estamos aguardando então agora uma proposta da administração provavelmente para um encontro pessoal uma reunião onde nós vamos discutir essa proposta que foi levada através da assembleia Você é a segunda mulher a assumir a presidência do sindicato? Sim, a primeira foi a Rosa Catanante fundadora do SSPM há 33 anos atrás e agora tive a honra de ser a segunda mulher a participar como presidente do SSPM Quantos anos de mandato? São quatro anos Quatro anos É, está aí então a Luciana Brassal que foi eleita a presidente do sindicato dos servidores públicos municipais atualmente ela é a vice-presidente na chapa do Antônio Carlos Modesto na direção que tem como o presidente o Antônio Carlos Modesto mas agora no próximo mês a Luciana assume então a presidência do sindicato e Modesto continua fazendo parte da diretoria 7 horas e 47 minutos nós falamos agora em a pouco a respeito do semáforo lá da Alba Cândido com a antiga Avenida Ponta Porã a Marlúcia questionando porque o semáforo não está funcionando já foi instalado faz tempo e segundo a Margarete Lopes que é minha auxiliar aqui né Margarete é meu braço direito né Margarete a Margarete ela já entrou em contato com o prefeito inclusive e o prefeito informou que assim que concluir o recapeamento da Avenida Ponta Porã o semáforo será ligado tá então eles estão terminando o recapeamento ali da Avenida Ponta Porã quem passa ali pela antiga Ponta Porã que agora é julho é o nome da avenida não lembro o nome completo é aí sim eles vão fazer a ligação deste semáforo né então já foi feita inclusive a limpeza ali do canteiro então logo seja concluído o recapeamento desta avenida o departamento de trânsito vai fazer a ligação de mais um semáforo em três lagoas falando na Margarete inclusive né ela diz olha nós vicentinos da conferência vicentina Nossa Senhora de Fátima da Vila Piloto estamos à disposição para buscar qualquer tipo de doação daí o que comer para quem tem fome verdade viu Margarete a Margarete a Vicentina tem um grupo aí do pessoal quem quiser fazer doação de alimentos inclusive o grupo aí da Margarete está à disposição para buscar né e fazer a entrega aí nas paróquias gente sete horas e quarenta e oito minutos sete e quarenta e oito agora em um pouco eu falei também de uma reclamação uma moradora reclamando de um buraco né em uma rua aqui da cidade e ela está me dizendo que fica em frente ao recanto das paineiras tá gente então essa rua que tem buraco que a moradora reclamou a guarinha fica em frente a rua das paineiras ali no bairro Jardim das Paineiras a gente pede para a equipe da Secretaria de Infraestrutura assim que deram uma trégua melhorar aí esse período de chuva para que dê uma verificada lá no local agora são sete e quarenta e nove intervalinho e eu já volto com mais informações apoio hospital auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil vidrobox rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda-corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos, pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade tvc hd a tv de Três Lagoas há 25 anos com você tvc hd rcn notícias 7 horas e 53 minutos 7 e 53 atenção gente olha na próxima segunda-feira vai acontecer uma audiência pública viu para prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022 audiência pública ela é aberta para toda a população vai acontecer no plenarinho da câmara de vereadores aqui de Três Lagoas a partir das 8 horas da manhã tá gente então na próxima segunda-feira dia 27 na câmara municipal audiência pública para prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022 é importante a população participar dessas audiências públicas para saber qual é a arrecadação do município onde esse recurso foi aplicado qual que é a previsão orçamentária para esse ano inclusive saber detalhes né de como que o município utilizou os recursos públicos a gente vê que às vezes a população cobra cobra né às vezes faz alguns questionamentos mas quando tem essas audiências públicas infelizmente a população não comparece né geralmente são servidores públicos que prestigiam as audiências públicas e é um momento tão rico um momento tão importante para a população saber onde os recursos públicos são aplicados são investidos é um momento que a população tem oportunidade inclusive de perguntar de questionar de tirar as suas dúvidas então se você quer saber um pouco mais sobre a arrecadação do município de Três Lagoas olha aí na próxima segunda-feira dia 27 às 8 horas da manhã tem prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022 7 horas e 55 minutos 7 e 55 gente olha só bois avaliados em 300 mil reais foram recuperados pela polícia viu a polícia civil ela recuperou 65 cabeças de gado que foram roubados no começo deste mês em uma propriedade rural no município de Cacilândia aqui na região leste do estado os bois estavam avaliados em 300 mil reais a recuperação dos animais foi feita por uma equipe da delegacia especializada de combate a crimes rurais e abjeato com o apoio da delegacia de Cacilândia da polícia militar ambiental e da polícia militar o rebanho estava numa propriedade rural no município de Rio Verde no estado de Goiás não foi informado pela polícia se algum suspeito pelo crime foi preso os animais foram encontrados o roubo aconteceu no dia 2 deste mês quando o capataz da fazenda ele foi feito refém por bandidos nesse período os suspeitos fizeram limpa na propriedade levando os gados e outros objetos da propriedade rural a vítima foi solta dois dias depois e imediatamente acionou a polícia mais um trabalho da polícia principalmente da delegacia especializada nesses crimes viu gente de furtos de gado que infelizmente tem acontecido com bastante frequência aqui em Mato Grosso do Sul os bois foram recuperados sete e cinquenta e seis agora sete horas e cinquenta e seis minutos e olha e a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer gente a Sejuvel ela abriu ontem inscrições para o primeiro torneio de tênis de mesa deste ano que vai acontecer aqui em Três Lagoas as categorias são pré-mirim mirim e infantil e podem participar crianças e adolescentes de nove a dezessete anos as inscrições vão até o dia três de março agora sexta-feira e os pais e responsáveis podem procurar a sede da Sejuvel que fica na rua Manuel de Oliveira Gomes no Santos Dumont lá no Ginásio Municipal de Esportes Cacil da Acre Rocha para efetivar as inscrições o torneio será realizado no dia oito de março a partir das oito horas no Ginásio Municipal de Esportes mais informações três nove dois nove dezoito zero zero três nove dois nove dezoito zero zero se você quiser ter mais informações a respeito deste torneio de tênis sete cinquenta e sete vamos ao vivo novamente com Albert Silva nós falamos aí a respeito de um semáforo com problema Albert Silva como que está a situação por aí esse semáforo já voltou a funcionar ou continua com problema ainda Oi Ana não funcionou não está funcionando ainda viu inclusive a gente chegou aqui está com cinco minutos aproximadamente aqui situação está bem complicada do motorista aqui na Hanufo Marques Leal aqui com a capitão Linton Mancini nós vamos mostrar a gente vê ali que tem um pessoal de obras já ali trabalhando ali a gente vê o pessoal da limpeza ali também mas nenhum desses semáforos aqui estão funcionando a gente viu até agora há pouco aqui uma carreta fazer a conversão aqui que não pode devido aí a esses semáforos aí não está funcionando então a gente pode ver aqui o pessoal está descendo aqui sem semáforo o pessoal ali de cima também ali tem que tomar ficar muito atento pode ver e aqui é uma rua de muito movimento aqui em Traslagoas são imagens que a gente está tendo aqui ao vivo você pode ver ali aquele veículo ali já está dando a seta ali para entrar e outra coisa Ana não tem ninguém no departamento de trânsito aqui para orientar esses motoristas aqui né porque é um trecho muito perigoso se trata aqui de uma BR né aqui é a Hanufo Marques Leal com a Capitão Lito Mancini que liga sentido bairro centro centro bairro então assim o motorista tem que tomar muito cuidado cuidado redobrado né aqui nessa nessas ruas aqui nessas avenidas aqui em Traslagoas porque aqui é muito muito perigoso viu aqui já foi também infelizmente palco de muitos acidentes aqui devido né a não atenção aí do condutor do motorista portanto para você que está vindo trafegar aqui na Hanufo Marques Leal na Hanufo Marques Leal com a Capitão Lito Mancini portanto muito cuidado e não tem ninguém do setor de trânsito aqui para orientar esses motoristas pelo menos até o momento e esses semáforos ainda não estão funcionando Ana Cristina exatamente Albert eu até recebi o recadinho aqui do diretor de trânsito Flávio Tomé ele disse que o semáforo não está funcionando por falta de energia mas você disse bem é importante que os agentes de trânsito permaneçam aí no local até que o semáforo volte a funcionar para evitar acidentes de trânsito então é importante que os agentes fiquem aí no cruzamento da Capitão Lito Mancini com a Hanufo Marques Leal bem no cruzamento onde está o Cristo para evitar acidentes é um cruzamento perigoso e aí sem o semáforo funcionar vira um caos obrigada viu Albert pela tua participação oito horas em ponto agora gente oito em ponto viu já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua interação a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quinta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Lito Mancini 3565 RCN Notícias Lito Mancini